O destino Madeira está de regresso aos bons anos turísticos, contrariando a queda acentuada dos últimos tempos, especialmente depois do temporal de 20 de fevereiro de 2010. Os hotéis registram ocupações a rondar os 80%, o movimento de turistas na rua e nos restaurantes é acentuado. Nós somos de Andalucía, Huelva. Isso é de Extremadura, de outra região espanhola que é Badajoz. Muito bem, muito bem. A verdade é que nos gostou por encima incluso do que tínhamos pensado. Quantos dias? Sete a dia. Ah, encantado. Ah, encantado. Muito recomendável tanto por nível paisajístico como por la gente, suas costumbres e sua gastronomia. Tereis uma isla preciosa e sois gente encantadora. Sim, muito amável. Muito amável, muito correto. Repouso, tranquilidade e é basicamente o que queremos destas férias. E a hospitalidade também. Porque as pessoas são realmente muito acolhantes, muito simpáticos, muito sorrisos. A paisagem, a simpatia, o bom tempo e a gastronomia são factores decisivos na escolha do destino Madeira. Comido muito bem, muito bem, muito bem. Ah, encantado. Acho que vale a pena só pelo peixe. Nós acabamos de ter aqui uma refeição que foi... O que é comer, o que é comer? Foi o atum e foi um peixe que nós não conhecíamos do continente. Este é o espeto de charuteiro, feito em pau de louro. Charuteiro, peixe. Charuteiro, peixe, exatamente. Da família do atum. Vai para... Azeite, orébios e sal grosso só. Este ano também registrou-se um aumento significativo de turistas portugueses em gozo de férias na região autónoma da Madeira. A gente tem um saliente.